É rapaziada, terça-feira 5h51 da tarde Tô começando aqui mais uma jornadinha daquelas Mecaetrefe, tá tudo vermelho no mapa E vamos ali, pegar uma corrida aqui na rua do Catete Tocou a primeira R$32,00 pra Gávea E cancelou, o usuário cancelou Então agora, tô com aqui o mando do Catete pra Botafogo R$12,00, tô indo Tô com uma bolinha só no gás Tá difícil aqui o negócio Mas, lá vou eu Fazer mais essa merrequinha, né Essa merrequinha diária que ajuda bem no final do mês Valeu Fui Até a próxima corrida Bom dia, senhores Estamos aqui na rua Visconde Pirajá E... Pô, os malucos acenando aqui, o guardador Achando a porra do saco Achando que é o passageiro Ah, a gente tá indo pra terceira corridinha já Tô com R$32,00 Aí, corrida da Lídia Vambora, tá chegando É, rapaziada Já fiz aqui R$50,00 e poucos Cara, que agora entrou o maluco mais vagar do mundo no carro O cara, pra entrar no carro, pra sair do carro Acho que o maluco tava meio doente, bro Tá que pariu, não é possível Nunca vi gente tão lenta Muito maluco Jesus É, maluco Acabei de pegar agora que uma mãe, uma filha Um filho que a mãe deixa o filho Dizendo onde o carro vai parar Ela dá uma ordem, a mulher que dá outra maior De caralho E doideira E... Tá rendendo Tá rendendo a brincadeira aqui hoje Vai R$66,00 Agora eu vou levar o ganho do Praia Shopping Pro Rio Sul É isso Caralho, o vagabundo tá muito sem paciênciazinho, bro Ó, mal Mal abriu o sinal O vagabundo já tá buzinando E é isso Tá indo Já são 7h47 Quase 8h da noite Tô quase 2h rodando R$33,00 por hora É isso É isso que temos pra hoje É isso aí, rapaziada R$80,50 Já fiz corrida pra caralho 9 viagens 9 viagens concluídas Vou fazer R$80,00 Tô pensando em meter o pé já, hein Tô de saco cheio R$4,97 Isso aí É isso que temos pra hoje Tá, tá tocando pra caralho Mas só corridinha Cracudinha aqui Tô indo pro Rio Sul Praia Shopping Ó, pra lá Rio Sul Praia de Botafogo Agora Tudo isso Só isso Só isso Só isso Caraca, praia de Botafogo Pra rua Nelson Mandela Então vou lá atrás Pra vir pra cá Vou voltar tudo Caralho Vambora Pegar mais essa Cracudíssima Essa é Cracudíssima É, meu irmão Tá bem devagar Olha a minha voz de desânimo Né, Bruno Tô com a coisa que nem falar Nem disse Peguei umas corridinhas boas Lá Direcionada pro Leblon Aí fui voltando Pra cá E ficou Foi ficando fraco E é isso que eu acho Que vai acontecer agora Acho que essa vai ser Minha última corrida Que é daqui da Nelson Mandela Pô, que pior que essa Nelson Mandela É uma contramão Espetacular Então é isso Vou fazer essa corridinha Aqui agora E finalizando Eu me despeço de vocês Ô, desânimo Aí, os caras entraram Nesse prédio aqui Ah, errou a Laura Miller De novo Sendo que Caralho, pra ir de Botafogo De novo Não aguento mais Agora fodeu Tem que entrar aqui na bombinha Aí, os caras Marcaram aqui Sendo que eles marcaram No metrô de Botafogo Então se tivesse uma corrida Encaixada Aí eles iam fazer Eu dar uma volta do cacete E os caras moram aqui Eles sabem o endereço deles Por que que marca Porra do lugar errado Tá que pariu, cara Tem gente que é mongoloide Não entende A mecânica das coisas Agora que fodeu Tem que entrar aqui Eu preciso mudar Pra lá pro outro lado Minha rapaziada Alegre Eu não vou conseguir não Tá triste Tá triste Olha o que que eu vou fazer Eu vou ligar o alerta aqui E vou aguardar Se não, fechar A única coisa que eu posso fazer Ai, ai Fazendo merda Na vida Ai, dá pra ir agora Eu acho Foi Com paciência Tudo dá certo Então é isso Os passageiros Mongoloide Que faz as coisas Mongoloide Tu vê, meu irmão Pior que O cara não tá vindo pra um bar O cara não tá vindo pra perto De um lugar O cara tá vindo pra casa dele E bota o endereço errado É um bosta Só pra finalizar o vídeo 107 reais É Uma porrada de corrida Mas é isso aí 107 reais E finalizando aqui em Botafogo Já deu São 8 e meia da noite Minha vida não é essa não Fui